Conexão PVT aqui em especial com o mestre Paulo Zorello. Zorello sempre aí arrebentando nas organizações, fazendo um excelente trabalho aí à frente do nosso kickbox. Quantas novidades, mestre? Ah, estamos arrebentando, né? O kickbox vem em um crescente mundial. Esse ano participamos oficialmente dos Jogos Europeus, Jogos Asiáticos, Jogos Asiáticos de Praia, o Indoor. Participamos dos Jogos da Alma, ano que vem estreamos no Bolivarianos, devemos estrear no Dessur também já em 2025, Pan-Americano em 2027. Seleção Brasileira viaja agora, agora para a Riade, para a Água Saudita, participar do World Combat Games. Conquistamos três vagas, quatro vagas, perdão. Então vai com tudo lá para a Riade. Mundial em Faro, Portugal, 42 atletas, maior delegação brasileira da história. E no final do ano, Pan-Americano Cadete Juniores, Sul-Americano Adulto e Pan-Americano Rupi em Foz do Iguaçu, dentro do Hotel Rafael. Ou seja, kickboxing voando. Vem com a gente aí, vambora. Vamos perguntar aqui para você. Obviamente, a gente vai ter o Poatan lutando com um gírio e prorrasca aí pelo cinturão. Você é um cara que sempre falou do Poatan, sempre chamou a atenção. Ele é um cara diferenciado, né? O que você espera dessa luta? Cara, o Poatan é diferenciado. Ele é um desto que tem uma canhota na frente, que é um torpedo. O boxe dele está cada vez mais perigoso. Ele joga na linha, ele trabalha muito bem. E, meu, é assim. Eu acompanhei o Alex desde o início, cara. Desde os jogos abertos do interior até ele ser campeão do UFC. Passou por tudo dentro do kickboxing. Foi campeão brasileiro, sul-americano, pan-americano. Vice-campeão mundial. É duríssimo, duríssimo. Boa cabeça, bom atleta. Eu acho que vai ser um lutaço. Vai encaixar o jogo com o gírio. Porque o gírio vai vir para a porrada. E vou te falar, meu, vir para a porrada contra o Alex é um risco. É um risco. Porque dali, dali, meu, só sai escude, cara. Ele joga o golpe sem preparar muito e pega muito. Eu acho que o Alex vai levar em bem essa. Torço. Torço muito, Alex. Vai para cima desse cara aí, meu irmão. Valeu.